Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 9 de outubro e que alegria estar aqui com você mais uma vez rezando esta oração dos nove meses com Maria. Que o Senhor abençoe a sua vida e que Nossa Senhora caminhe conosco assim como nós estamos fazendo esta caminhada com ela. E nos derrame bênçãos e graças. Peço que você deixe seu like nesse vídeo e nos outros também desta oração para nos ajudar. E se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Já é hora de despertar-des do sono. Romanos 13, 11 O marido de Lígia só poderá vir buscá-la amanhã. Sabendo que a esposa estava em boas mãos, Pedro partiu despreocupado. Passamos o dia falando de maternidade e do dom de ser mãe. Tenho aprendido muitas coisas com Lígia e Marta. Talvez a maior descoberta que venho fazendo depois que engravidei é a constatação de que a mãe já não vive para si. Mas tudo gira em torno do fruto que concebeu. Parece que existe um aniquilamento do nosso coração. Reflexão. O que às vezes parece um contratempo pode se tornar um grande presente da vida. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Adeus Pai, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.